Quem pesquisa, vem para a Localiza! É isso aí, você que está acompanhando o programa Carro BNDES já sabe que daqui da Localiza você não sai sem carro. Aqui você compra carro com economia, carro completo com as melhores condições, taxas de financiamento e a entrada parcelada no cartão de crédito em até 10 vezes sem juros e ainda com a melhor avaliação do seu usado. É como eu falei, daqui você não sai sem carro. São 6 lojas em Santa Catarina para atender você. E se você não pode vir até a Localiza, ligue para a gente 0800 200 2000 que você vai ser muito bem atendido pela nossa equipe e vai fazer o melhor negócio do estado. Vem para cá! Muito bem, confere então a primeira super oferta. Aqui na Localiza Seminovos tem Gol Trendline, ele é completão, 2018 de R$ 39,900 por R$ 37,900. E se você vai trabalhar no aplicativo ou tem empresa, no CNPJ ele cai ainda mais para R$ 35,900 Camargo. Essa é super condição para você que tem empresa e para você que trabalha como motorista de aplicativo. Você vai ter uma condição especial num carro 2018 completo, um Gol 1.6. Olha só que super oferta para você, hein? Por apenas R$ 35,900 num Gol 2018 completo e 1.6. É só quem tem a maior rede de lojas do Brasil pode trazer ofertas incríveis para você aproveitar nesse fim de semana e fechar negócio. Nas nossas 6 lojas aqui em Santa Catarina. Vem para cá que daqui você não sai sem carro. Aqui você faz negócio com economia de verdade. Vem para a Localiza! Agora olha só essa outra super oferta. Chevrolet Onix Joy completão 2018 por R$ 36,900. É só R$ 36,900 com a qualidade, com a segurança de comprar na Localiza. É isso aí, oferta incrível para você. E lembrando que você pode ainda trazer seu usado, que a gente tem a melhor avaliação na troca, taxas de financiamentos especiais e ainda parcelar entrada no cartão em até 10 vezes sem juros. Não consegue vir até a Localiza nesse fim de semana? Ligue para a gente 0800 200 2000 é de graça e faça o melhor negócio com a melhor rede de seminovos do Brasil. Vem para a Localiza! Agora olha só essa outra super oferta. É Renault Duster 2.0 câmbio automático. Ela é completassa 2018 por R$ 64,900, Camargo. É isso aí, carro completo, com câmbio automático, com preço abaixo de tabela, gente. Lembrando que você pode trazer o seu usado, você pode ligar aqui para a gente no 0800 200 2000, se você não consegue vir até uma de nossas lojas, ainda financiar e parcelar entrada no cartão em até 10 vezes sem juros. Só não compra quem não quer, porque daqui da Localiza não sai sem carro. Você tem que vir para cá e aproveitar nossa super oferta. Aqui tem Forge K 1.0 hatch completo 2018 por R$ 36,900, Camargo. Exatamente, carro com direção elétrica, completo, com preço a partir de R$ 36,900. É preço imperdível, oferta imbatível para você que quer comprar ou quer trocar de carro nesse fim de semana. Vem para cá, faça uma visita em uma das nossas seis lojas ou ligue para a gente 0800 200 2000 e aproveite mais essa oferta exclusiva para você que está assistindo o programa Carro Bem 10. Localiza Seminovos, vende para você um Seminovo com cara de novo e preço de Seminovo. Vem para a Localiza Seminovos. Afinal de contas, aqui tem as melhores ofertas como esta, Jeep Renegade Sport 1.8, este é 2018 por R$ 63,900. Olha só, oferta exclusiva para você, são poucas unidades, apenas R$ 63,900, modelo Sport, uma Super Renegade 2018. Lembrando que você pode trazer o seu usado, você pode financiar e ir na parcela entrada no cartão e até 10 vezes sem juros. Já falei para vocês que daqui você não sai sem carro. São seis lojas de Santa Catarina com ofertas exclusivas para você nesse fim de semana. Vem para cá ou ligue para a gente 0800 200 2000 e faça o melhor negócio. Vem para cá. Agora, para fechar o pacote de ofertas desta semana, na Localiza Seminovos, oferta válida para seis lojas de Santa Catarina. Hoje você encontra Fiat Doblô Essence 1.8, capacidade para sete lugares, 2018 é o ano para você empresário. Para você que possui CNPJ de R$ 66,900, o preço cai para R$ 59,900. Essa oferta exclusiva é para você que está acompanhando o programa e tem CNPJ. Para você empresário aí, dobrou sete lugares, completa ano 2018 com PVA na faixa por apenas R$ 59,900. Lembrando que você pode trazer o seu usado, a gente tem a melhor avaliação para você, taxas exclusivas de financiamento e ir na parcela entrada em até 10 vezes sem juros para todo o nosso estoque. Porque daqui você não sai sem carro, só não compra um seminovo e não economiza quem não quer. São seis lojas em Santa Catarina e se você não pode vir até uma delas, ligue para a gente 0800-2002.000 e faça o melhor negócio, porque daqui você não sai sem carro. Vem para cá. Muito bem, perdeu alguma de nossas ofertas? Entre em nossa página do Facebook. Afinal de contas, o programa Carro Bem 10 tem as melhores lojas com ofertas incríveis. Esperando por você! Música 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 Música